Têzinho, você tá ligando pro número da tornozeleira? Eu tô ligando aqui, ó Você tá falando com o Cíntia E ela tá dizendo que não é esse número Tá te dando outros e ninguém te atende 0800-643-5510 Aí eu... Não... Sim... É porque aqui... É porque aqui tá dizendo, ó Se a luz roxa piscar, ligue para a tornozeleira 0800-643-5510 Nós estamos ligando Estamos falando com uma pessoa que se identifica como Cíntia Tudo bem E isso eu não consegui falar? Tá dando dois outros telefones E nós não conseguimos falar Ah, então tá bom Se eu não conseguir falar, vou retornar a ligação pra vocês Diz que você já está tentando e não consegue Diz que você já está tentando e não consegue Tá bom, eu vou tentar Ah... No caso do meu pai, não posso esperar muito tempo, não Entendeu? Não dá pra ouvir Tudo bem, eu vou entrar em contato com ele mais uma vez Se eu não conseguir, retornaria o contato com vocês Não, tá bom Tá bom Tchau